Já há alguns anos que essa é a sede da MESC, apertada e sem possibilitar eventos públicos. A associação deve ganhar um novo prédio. O local vai ser no antigo campo da aviação, entre os bairros Cidade Alta, Mato Alto e Lagoão. Espaço que em breve vai abrigar estruturas como a Arena Polisportiva de Araranguá e também a nova prefeitura, o Paço Municipal. A ideia é ampliar e melhorar os trabalhos e a própria imagem da MESC, aproveitando também a nova estrutura para a comunidade, com auditores adequados e uma estrutura mais condizente com a importância da associação. Na verdade, nós vamos construir uma nova sede. Nós, numa reunião logo que assumiu a presidência da MESC, levamos aos demais prefeitos a proposta de construir uma nova sede, tendo em vista que a nossa é uma sede muito acanhada, limitada, com auditório muito pequeno. Então, decidimos fazer uma nova sede. E aí, então, hoje estamos com o projeto praticamente pronto. A nova sede vai ter 737 metros quadrados, com auditório amplo, que vai servir não só para a MESC, vai ser de utilidade também para a comunidade, que vai poder fazer seus eventos nessa nova sede. E a nossa previsão é que a gente, o mais breve possível, talvez ainda em agosto, possa estar fazendo o lançamento já da Pedra Fundamental para dar início a essa construção tão importante para nós. E como a MESC representa os 15 municípios do extremo sul, todos eles vão participar financeiramente para a construção da nova sede em Araranguá. Todos os municípios são eles que fazem a MESC sobreviver, não é? Só que nós tivemos uma preocupação, quando levamos a proposta aos demais prefeitos, tendo em vista ser um ano onde a economia está estagnada, dificuldade de arrecadação, e não onerar mais ainda os municípios, além daquela contribuição que já fazem mensalmente. Então, nesse sentido, nós não pedimos nada mais aos municípios do que aquilo que eles já vinham contribuindo. É evidente que no decorrer da obra, se for necessário, nós vamos levar uma proposta aos municípios. Mas, por enquanto, nós queremos começar a construção e talvez concluir só com a contribuição que já é normal de todos os 15 municípios para a MESC.